Atenção, todo mundo aqui vai dançar, aquele que não dançar vai engolir chumbo Soca o negócio aí, calma Atenção Todo mundo aqui vai dançar Que isso meu filho, calma Todo mundo aqui vai dançar Soca o negócio aí Soca o negócio aí Soca o negócio aí, calma Ai caramba Opa! 1, 2, 3, 4 Opa! 1, 2, 3, 4 Todo mundo aqui vai dançar Todo mundo aqui vai dançar Calma Todo mundo aqui vai dançar Vai dançar Soca o negócio aí Vai dançar Calma Vai dançar Calma Vai dançar Calma Vai dançar Calma Vai dançar Vai dançar Vai dançar Vai dançar Vai dançar Gostava da música?